Bolo trufado de leite ninho com abacaxi com coco, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Vamos começar adicionando na batedeira os ovos com açúcar. Vamos bater até dobrar de volume, até ficar esse creme bem branquinho. É esse creme que vai dar estabilidade no seu bolo, então bate bem. Depois que dobrou de volume, nós vamos adicionar a farinha de trigo já misturada com fermento em pó. E vamos ir adicionando, intercalando com o leite. Esse processo, gente, vocês não vão bater. Então vocês adicionam bem rapidinho até incorporar tudo. Aqui incorporou, já pode desligar a batedeira que tá pronta a sua massa. Agora em uma forma untada, aqui eu usei desmoldante. Vamos colocar a nossa massa. Gente, olha essa massa que cremosa, que maravilhosa. Ela é super firme, ela é fofinha, ela aguenta muito recheios pesados, como o de brigadeiro, por exemplo. E ela é uma delícia, essa massa é perfeita. Leva sua massa pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Agora vamos preparar o nosso recheio de leite ninho. Com o fogo desligado, nós vamos adicionar numa panela leite condensado, leite em pó e o nosso creme de leite. Vamos mexer muito bem até incorporar e depois nós ligamos o fogo. O ponto dele é esse aí, gente. É aquele ponto quando você joga o brigadeiro por cima e não mistura mais. Coloca numa vasilhinha, cobre com plástico pra não criar aquelas crostinhas, fica ressecado o seu brigadeiro. E leva pra refrigerar. Olha como ele fica firminho, mas cremoso, maravilhoso depois de frio, gente. Vou colocar ele num saco de confeiteiro porque vai ficar mais fácil de rechear. E aqui tá o meu doce de abacaxi. Doce de abacaxi é muito simples de fazer. É só picar o abacaxi, colocar açúcar e o coco ralado e mexer até cozinhar tudo e sair toda a água. Eu vou deixar aqui na descrição o recheio de abacaxi, tá, gente? Pra montar, eu usei esses saquinhos de supermercado. É só você abrir ele porque assim vai ficar fácil de você tirar a sua massa de dentro da forma. Vamos molhar a nossa massa. Aqui eu tô usando a caldinha de leite condensado com água. A mesma medida que você usar do leite condensado, você vai usar da água. Essa cinta que eu faço em volta é pra não deixar o seu recheio do abacaxi sair pra fora. Então você faz essa cinta, coloca o abacaxi e depois você coloca mais recheio por cima e vem espalhando com uma colher. É bem simples, gente, bem fácil. Eu fiz esse bolo de três camadas, então eu repeti esse processo três vezes, tá bom? É o mesmo processo. Coloca uma camada de abacaxi e outra de leite ninho e molha. Agora nós vamos levar ele pra refrigerar por no mínimo oito horas. Embrulha bem e leva pra refrigerar. E depois de refrigerado, é só a gente decorar. E é claro, na decoração eu vou utilizar o nosso chantilinho. Chantilinho também é só você bater a caixinha de chantilly, como manda na descrição da embalagem, com leite condensado e leite em pó. Se quiserem mais dicas de como fazer o chantilinho, deixa aqui nos comentários que eu gravo pra você. E eu tingi ele de marronzinho. Eu vou querer fazer três tons de marrom, porém, depois eu vou ir dar os pinguinhos com o corante do lado. Olha como é simples de fazer. No vídeo eu vou mostrando pra vocês todo do detalhe. Depois de colocar o nosso chantilinho, eu venho com a espátula comprida. E essa espátula, ela serve pra você nivelar o seu bolo. Pra você poder alisar ele e ficar mais fácil depois que você for passar uma espátula pra deixar ele trabalhado. E agora, nessa parte, eu vou fazer aquele processo que eu falei pra vocês. Pra me deixar a barrinha dele um pouco mais escura, em três tons, eu vou dar alguns pinguinhos de corante. Do corante marrom. É um tom diferente desse que eu usei pra colorir o chantilly. Você pode decorar da cor que você quiser. Eu tô fazendo essa cor por conta que era pro aniversário do Café Gosto Bom. Então, eu ia combinar muito mais, né? E vira espalhando com a espátula. Depois, gente, pode ficar tranquilo que no final dá tudo certo, tá? Olha só como já vai ficando uma cor maravilhosa. Eu usei o tom de terra, tom de telha e o marrom chocolate. E agora, com a espátula alisadora, eu venho e aliso pra deixar ele bem nivelado. E com essa, com o trabalhadinho, eu vou fazer o efeito final. Que é muito simples também. E olha só, gente, como que tá ficando lindo esse bolo. Em cima, eu vou fazer pequenos topos. Igual como se fosse de sorvete. Pra mim poder fazer uma decoração mais bonitinha também. Depois que eu fiz os topinhos, eu vim com alguns brigadeiros e coloquei em cima deles. Pra deixar um charme também mais bonito. E finalizei com granulado no centro dele. E pra limpar a lateral do seu cake board, é só você pegar esses pincéis. Que a gente usa pra fazer pintura. Sempre tem um na sua cozinha que ele é ótimo. Limpa com ele que fica facinho, fica muito lindo. Dá um acabamento bem bonito. E olha só, gente, como que o nosso bolo ficou lindo. Ficou tão delicado, tão bonito, perfeito. Todo mundo amou esse bolo. Eu achei que ficou com a cara do café gosto bom. E o recheio dele, então, gente, ficou sensacional. Eu finalizei ele com um topper já lá na festa. Aqui sou eu já fatiando o bolo pra servir pros convidados. Olha que massa molhadinha e bem recheada. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.